Então fala galera, quem fala é o Davi Film e hoje olha só né, é mais um dia de Abrindo Nascar para vocês Enfim, hoje eu trouxe um piloto que bem, está sendo um pouco conhecido lá na Nascar E parece que ele se contratou aqui no Nascar Comedy, veio para nós aqui no Abrindo Nascar E bem, eu vou dar algumas dicas dele Ele corre com o número 33, quer dizer, 33 não, 33 é canto e bota Ele corre com o número 83, e isso foi em 2016 Até rimou meu Bem, eu acho que se vocês não reconheceram até agora, eu vou mostrar esse piloto aqui para vocês Então, o nosso piloto aqui do Abrindo Nascar de hoje é Matt DiBenedetto Yeah É, bem pessoal, ele está ficando muito mais conhecido agora com o seu carinhoso número 21 Que agora é de Paul Menard Peraí, mas não era do Ryan Blaine, fica quieto, Brett Mas enfim, hoje o nosso convidado especial, que bem, irá aparecer aqui no Abrindo Nascar É um personagem que a gente já mostrou aqui no Nascar Comedy, só que não como convidado E sim, a gente abriu ele E sim, a gente abriu ele Eu acho que você já sabe, né Caio Bush Ai meu Deus, onde é que eu estou? Eita, onde é que eu estou? Peraí Abrindo Nascar Caramba, eu estou abrindo Nascar Primeira vez que estou sendo convidado Eu acho Bem, agora sai de cima aí do nosso convidado que a gente vai abrir Tá legal, deixa eu ver quem é esse Quem é esse? Matt DiBenedetto Não me lembro muito bem dele Mas, bem, bem-vindo ao Nascar Comedy, né Ai, ai Bem, mas aposto que todo mundo está se perguntando, né Mas Davi, por que que você comprou o Matt DiBenedetto? Que é de 2016 Eu então acho que você queria pegar de 2016, né Por que que você não pegou outro piloto que é melhor do que o Matt DiBenedetto? Lixo De 2016 Quase ninguém conhece ele na Nascar Bem Quer dizer, conheci ele na Nascar em 2016 Bem, bem Meu caro amigo Bocudo Ah, vai tomar no olho do seu Bem, meu caro amigo Bocudo Eu estou aqui para te dizer que Eu queria comprar um piloto que não tivesse o número dele tão reconhecido Ô, número! O nome é tão conhecido muito bem nele É, esse cara não é muito louco Eu tenho que ir no banheiro Vou fugir um pouquinho dessa loucura Bem, eu queria pegar então, meu amigo Bocudo Eu vou fazer do seu jeito Eu queria pegar um Nascar, fazer um diecast de um Nascar na verdade, né Que o número e o nome dele não fosse tão reconhecido Em 2016 Em 2016 É, em 2016 É, em 2016 É, em 2016 A foda Bem, mas enfim O que você achou dele, Caio? Eu achei legal Não tem muito o que dizer sobre ele Eu sou bem melhor do que esse cara Então, chegou a hora mágica de nós abrirmos, né Então, é hora de você falar o negócio Que negócio? O tutorial Ah, tá, beleza Eita, caiu o sinal Hora do tutorial Quando eu vi F1 Primeiro Pegue a caixinha Segundo Pegue uma espátula de passar manteiga no pão Que eu sei que você deve ter aí em qualquer lugar Ah, na sua cozinha Terceiro Coloque a espátula Entre o Entre a abertura da caixa Quatro E agora é só puxar forte Saiu Sem rasgos Fim do tutorial Quando eu vi F1 Bem, então bora tirar aqui, né Ahn Bem, eu vou fazer aqui no fundo Dois mil anos Depois Puxar aqui Ah Pronto Agora eu consegui Então, foca a câmera, por favor Aí, foi Agora bora lá Bora puxar Puxando E foi Agora eu vou tirar a miniatura daqui Ah Então Você sabe o que eu vou fazer com isso aqui, né Eita, caiu quase Caiu a câmera, meu Deus do céu Bem, essa é a nossa miniatura NASCAR Do Matt Benedetto E aí, o Caio O que você achou? Achei bonito Para o NASCAR de 2016 Cara, eu me lembro da época de 2016 Como se fosse ontem Minha época que eu estava voando na NASCAR Bem, vamos deixar a caixa aqui um pouquinho de lado, né Então vamos Eita, Caio, tudo bem? Tudo bem Bem, aqui está a nossa miniatura NASCAR Do Matt Benedetto Aqui tem o nome dele, né Vamos começar com o básico, né O nome Aqui o nome dele Foca a câmera Aê Temos aqui a sua frente, né A frente de um Camry de 2016 Mas Davi, por que você comprou esse Camry? Bem Eu sei que tinha outras versões Vendendo lá Que eram de 2017 Lá no Mac Livre Só que daí Bem Quis comprar essa por causa que Eu já tenho a de 2017 Já tenho De 2017, 2018, 2019 Talvez eu consiga de 2020 E também agora eu tenho a mais antiga de todas, né Que é a do Camry de... Acho que era de 2014, né É Olha só, a primeira vez que eu estou falando aqui Legal E agora eu tenho E agora eu tenho essa aqui, né Que é de 2016 Maneiro, né, pessoal Eu queria ter um NASCAR de 2016 Pra ver como é que é a frente, né Realmente Tipo, cara a cara Aí Olha só, gente Aqui o número 33 83 Dele Cosmo Motors CM Aqui a traseira dele Cosmo Motors Simula da Toyota Aqui a Toyota Camry do lado Cosmo Motors Cosmo Motors Deixa eu ver aqui do lado Aqui do lado é a mesma coisa, né Aqui o símbolozinho da NASCAR Sprint Ó Maneiro, cara Maneiro E... Bem Agora é a parte que eu mais gosto desse carro Que é a frente Aqui o símbolo da BK, né Que tinha na embalagem dele Aqui o número 83 Olha só que coisa mais bonita, cara Goodyear Eita Que tá meio gastado Eu vou dar um jeito nisso depois Bem Essa foi a nossa miniatura NASCAR Do Matt Benedetto Com a participação de Kyle Busch Bem E se vocês gostam mesmo assim De coração Do Abrindo NASCAR E querem ver mais vídeos Que ainda faltam Sei lá Vai ter vários vídeos de Abrindo NASCAR Aqui pra vocês E também Se você já gosta, né Muito mesmo É muito fã Do Abrindo NASCAR É fã do meu canal Fã das minhas ideias Fã das minhas piadas Das minhas atrapalhadas De tudo Se inscreve no canal, cara Sério Pelo amor de Deus Se inscreve no meu canal Por causa que daí você será Um cara legal Brad, o que você tá fazendo aqui? Eu apareci aqui Por causa que eu quero falar Que eu estarei respondendo os comentários Tipo Eu mesmo Falando com minha voz Quer dizer Com as suas escritas, né? Sim Bem Se eu responder com alguma coisa engraçada Se vocês quiserem ver Até nos comentários Comentem alguma coisa ali Que eu estarei respondendo Beleza? Então foi Foi esse vídeo, né Pessoal Do Abrindo NASCAR Então Se inscreva no canal Deixe seu like E também Depois de se inscrever Vai aparecer um sininho Que quando você clica É pra você não perder Nenhum vídeo meu Então Clica nele E tchau E valeu Bem-vindo ao NASCAR Comedy Valeu É meu sonho estar aqui É, né? É